Olha aí, polícia militar, será que é amigo? Será que é amigo? Vamos passar reta, não deixa ele olhar nós Fazer um barulho E tá frio na capital Pensa numa freage, cara HB20, HB20 Tava lá na casa do meu amigo Electro Boy, fui lá tomar um café, tomar um chimarrão, menti um pouco Eu gosto de ir lá, o cara é gente boa Uma hora ainda vou fazer um vídeo de como é que eu conheci o Electro Boy O pessoal vive perguntando Ei de abordar este assunto uma hora E o futebol Ontem teve Copa do Brasil Teve jogo do Grêmio, teve jogo do Inter Eu confesso que eu não sou muito apegado ao futebol não Eu gosto é de jogar Me convidar não, vamos jogar um futebol, vou Sou um perna de palma, porcaria Mas eu gosto, cara, eu gosto do esporte Agora, falar do assunto Comentar o assunto Olhar futebol, não gosto Mas cada um, cada um, né Fiquei à conclusão que não dá pra ficar dando opinião O pessoal fica magoadinho Mas eu particularmente Não dou bola, não gosto A gente vê as pessoas bregando, discutindo Por causa de futebol Cara, enquanto vocês estão fodidos Acordando cedo nesse frio Que nem o Grêmio Grêmio perdeu ontem Colorado gritando O Grêmio está chorando Enquanto o povo está se fodendo Os jogadores estão lá no hotel Bem de boa Ai, vamos se recuperar do jogo E aí, será que esse Cobalt Cobalt Vai abrir pro lado Não vai Deixa nós Pô, e aí, véi Quantas rodas tem esse trem aí Roda que não cava mais Roda pra lá Roda pra cá Legal que você atropela Atropela bem atropelado, né O cara não tem chance de sobreviver E ficar com sequela E aí a gente vê o pessoal brigando, véi Como é que pode? A falta de noção do brasileiro Ficar brigando por causa de futebol Os caras ganham quinhentos mil Cem mil por mês Aí o brasileiro ganha mil, mil e quinhentos Brigando Os caras não estão nem aí, véi Os caras perdem, se abraçam Se beijam Vão tudo pra mesa Puxa das carinhas Comemorar E os torcedores não Vão quebrar pau Às vezes é um pai de família Trabalhador Que gasta o réu primário dele Porque brigou na rua Aí já responde um processo Por lesão corporal Se for uma lesão corporal Muito forte lá A justiça já entende Como tentativa de homicídio Os caras estragam a vida, véi Ah, bonita a cor desse Jeta, hein Porto Alegre é isso aí, cara Corredorzinho Corredorzinho Será que eu vou por aqui Vamos tentar dar um de louco Vinte e oito segundos É demorado essa sinaleira O que é que eu digo pra vocês Deixem de ser fanático, véi Quer brigar? Vai brigar por alguma coisa útil Até política Eu acho uma bobagem ficar brigando Mas pelo menos é alguma coisa que tem Supostamente Um retorno, né Que você está teoricamente Querendo o melhor pro Brasil E vocês perderam muitos amigos Com essas eleições Cara Quantas amizades foram desfeitas Nessa eleição Eu particularmente Perdi vários Não sei como que o pessoal Se magoa, né Eu não deletei ninguém, véi Por mais que eu discorde Deixa lá a amizade Mas muitos me deletaram Mas eu não estou nem aí Eu só fico de cara Quando é alguém que eu adicionei Eu que fui lá e vi a solicitação Que eu queria ser amigo da pessoa Aí se a pessoa me deleta Pô, eu fico puto Sabe, merda Agora se foi alguém Que veio até mim Então Se for embora Quer ser foda, véi Do mesmo jeito que veio Se quiser ir Tudo beleza Não tem problema Mas é uma bobageira, né Esse Agile Está comendo a faixa do meio Sem deixar eu passar Aí, ó Vai tocar Me tocar por cima do Golf As pessoas se magoam Esses dias vieram me perguntar Ai, tu não te arrependeu De ter votado no Bolsonaro Não, não me arrependi, não Não me arrependi Nem um pouco Vai-te embora, meu querido Estou aqui conversando Com 10 mil inscritos 10 mil inscritos, véi Sabe o que que é isso É muita gente, véi É muita gente Óbvio que Muitos não assistem Mas porra 10 mil pessoas É gente pra cacete As pessoas ficam me perguntando Ai, cadê os videozinhos De passeio De passeio Vou confessar Eu ando bem desanimado Sem vontade nenhuma De andar de moto Tenho andado o mínimo possível Só nos meus deslocamentos urbanos E pronto, final Não tenho mais vontade De andar de moto, não Passear Raramente Dá um estalo Assim Hoje eu vou Pega e vou Mas não é que antigamente Que eu ficava pensando Uns 4, 5 dias antes Ah, tal dia Eu vou em tal lugar Não Não, não É tudo do momento Se eu acordar de manhã Estiver com vontade Eu pego e vou Estou de férias Eu ia pra Santa Catarina Mas eu acho que eu não vou também Sem vontade Tem um camarada aí Que acompanha o canal Que me ofereceu A pousada dele Só que eu não consigo Falar com ele Pra dizer que eu não vou, véi Porque E eu tenho mania De ler as conversas E apagar Não sei porquê Uma mania que eu tenho E aí ele me mandou Um direct no Instagram E eu apaguei a mensagem Agora eu não tenho Eu não lembro o nome dele Pra eu falar Então, parceiro Eu não vou ir Me desculpe Obrigado pela hospitalidade Obrigado Desculpa me enfiar aí Desculpa 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 Não vou ir Vou acabar ficando por casa mesmo Se eu rodar Talvez seja pela região Vou descobrir algum lugarzinho No Rio Grande do Sul Que eu não tenha ido ainda Tentar comer pela direitinha aqui Olha a tartaruga O trânsito Olha aí Toneladas e toneladas de aço Se jogando sobre o EVT O trânsito de Porto Alegre Essa hora é assim Graças ao aplicativo De mobilidade urbana Que está desmobilizando o trânsito Esses carros aí É tudo aplicativo 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 Esse aqui não é Esse aqui não é Tudo com celularzinho no painel Cobaltizinho Já está vendo Que é Tem um celularzinho no painel Ali E eu estou para dizer Que o governo Só não acabou com o Uber ainda Porque o Uber está ajudando Muito a economia Conheço muita gente Ganhava aí Mil e quinhentos Dois mil reais Por mês E agora com o Uber Está ganhando Três, cinco mil Isso faz girar a economia Mais gente gastando Tem mais dinheiro para gastar Então Para o governo é benéfico E o FGTS Já gastaram o FGTS Eu fui na agência Esses dias lá Para dizer que eu não quero pegar Porque como eu tenho Conta na caixa Eles iam depositar automático Então eu tive que ir lá Abrir mão Dizer não Não quero Deixa meu dinheirinho aí Não adianta Dinheiro na mão Pobre gasta Então deixa lá Deixa eu aguardar A única falha de gastar De poupar É assim Na marra Então tá Não temos assunto Para o vídeo de hoje Apenas uma injeção De linguiça Tenha bondade Vai que é toa Cerramos aqui O nosso videozinho Bosta Aleatório da semana Assuntos diversos Aquele abraço Me fui Tchau 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 Tchau